O Armazém Paraíba é o lugar certo para completar a sua casa. Sofá com dois lugares e chese, só R$ 699 a vista. TV LED 24 polegadas com conversor digital, por apenas R$ 89,90 mensais nos cartões externos. Sua sala vai ficar ainda mais bonita com este rack com prateleiras e rodízios, em uma em mais 10 vezes de R$ 44,90 mensais no crediário próprio. Complete a sua casa no Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. O Armazém Paraíba.